Nenê, escuta isso aqui! Vai ficar registrado na história do barato. Nossa viagem não era em jeito Não tem quem tem pressa de chegar A nossa estrada é boiadeira Não interessa onde vai dar Onde a comitiva esperança chega já Começa a festança através do rio Ecolanta e Paiaguá Vai descendo o pique São Lourenço e o Paraguai A de passagem da Brá porquê O pobre e a flor da perdedão Se a gente é burro, com o mitareio Na existência de barro e barro e barro e morro Não é em jeito nenhum Liga aí porque ele não conhece Onde a comitiva esperança chega já Começa a pesança através do Rio E a Colômbia e Baiaquão Vai descendo o pique São Lourenço e o Paraguai E tem Cubão que tava por lá Nem vontade de regressar Só voltando eu vou confessar É que as águas chegaram em Janim Destornamos um barco em Jerusalém Fomos pra Corumbá E tem Cubão que tava por lá Nem vontade de regressar Só voltando eu vou confessar É que as águas chegaram em Janim Que escolhamos um barco em Jerusalém Fomos pra Corumbá E aí É... Acerrar! Acerrar! Acerrar!